Pessoal, nós chegamos no apartamento agora, gente, o apartamento que a gente alugou aqui no Airbnb E esse aqui é o imóvel, gente, tô apaixonada, olha só que fofo, com micro-ondas, armários, muitas xícaras, olha só Tem liquidificador, tem uma varandinha, olha só, uma varandinha, máquina de lavar, bastante utensílios também Que tem um tanque, indo pra cá tem uma cozinha, gente, olha só que cozinha linda, toda planejada Coifa, cooktop, gente, armários, bastante armários, bastante armários, olha só Outensílios de cozinha Que legal, gente, olha só, muito armário, tô conhecendo junto com vocês Que legal, gente, eu vou amar fazer café Uma geladeira, por sinal, igualzinha minha, que legal Muito bom, gente, um quadro aqui bem lindo, um espelho enorme Olha só esse sofazão Que legal, gente, olha só, sofazão Aqui tem uma arinha, gente, olha só, uma arinha Mesa com quatro cadeiras, uma varanda Maravilhoso Muito legal, aí na relação custo-benefício vale super a pena Daqui a pouco eu vou mostrar a piscina pra vocês Agora bora comigo que eu vou mostrar pra vocês os quartos Gente, achei interessante que tem dois quartos, olha só, um espelhão Uma cama de solteiro, uma cama box Olha que janela, super aleijado Uma TV, gente, pequena E o bacana também é que tem dois banheiros Esse é o primeiro banheiro Tem um espelhão aqui na parede E aqui é o segundo quarto Olha só, também com TV Nesse segundo quarto, a gente tem uma cama box E muito armário Olha só, muito armário Muito bacana Ar-condicionado, é aquele de externo, né? Também bem arejado E à vista Olha só Olha só Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.